com notícias de Brasília. Três catarinenses estão participando da equipe de transição do presidente eleito. Quase 300 pessoas compõem os 32 grupos técnicos da transição. Sob coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entre os membros, Santa Catarina tem três representantes. A medalhista olímpica e ex-jogadora de vôlei Ana Moser na equipe de esporte, o ex-ministro Escal Temir Gregolim na equipe de desenvolvimento rural e o deputado federal Pedro Uxay do PT na equipe de desenvolvimento agrário. O parlamentar falou da importância da representação do Estado na equipe de transição. O novo Ministério do Desenvolvimento Agrário tem que ser organizado nas políticas públicas que retome a valorização e respeito dos nossos agricultores para produzir mais alimento, para ofertar para a sociedade brasileira. Então, Santa Catarina, como uma das bases da sua economia é a agricultura, vai estar com a representação aqui neste grupo técnico. A legislação determina que a equipe de transição do governo federal pode ter no máximo 50 pessoas remuneradas. Lula tem quase seis vezes mais que a cota permitida, mas a maioria vai trabalhar de forma voluntária, sem remuneração. Essas assessorias técnicas e nós da coordenação, todos são voluntários. Trazer o conhecimento, trazer a experiência de gestores, experiência acadêmica, experiência acumulada, para contribuir com a transição deste governo. Você vai... Você vai...